E o DJJJ Ah é, deu meia noite e eu sumi O couro tá comendo Meia noite e eu sumi O couro tá comendo Geral soltando fogo e eu Fudendo, fudendo, fudendo Fudendo Viradadiano Viradadiano eu catucando Ela gemendo eu tô fudendo Fudendo, fudendo Fudendo, é isso, é isso Deu meia noite e eu sumi O couro tá comendo Meia noite e eu sumi O couro tá comendo Meia noite e eu sumi Deu meia noite e eu sumi O couro tá comendo Meia noite e eu sumi O couro tá comendo Geral soltando fogo e eu Fudendo, 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 virada de ano Virada de ano, eu catucando, ela gemendo Eu tô fudendo, 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 é isso, é isso Deu meia noite e eu sumi, couro tá comendo Meia noite, deu meia noite e eu sumi, o couro tá comendo E eu sumi, o couro tá comendo